Equipes de resgate localizaram neste sábado o corpo do menino de dois anos, que caiu em um poço profundo no último dia 13, em Totalan, no sul da Espanha. O corpo de Rulém Roselho foi encontrado por volta de 1h25 da madrugada no horário local e estava preso em um túnel de 25 centímetros de diâmetro e 107 metros de profundidade. Uma comissão judicial foi aberta para investigar o caso. O menor passou mais de 12 dias em um buraco frio de 25 centímetros com mais de 70 metros de profundidade. Mais de 300 pessoas trabalhavam do lado de fora, perfurando a rocha e a terra que mantinham o menor preso. A operação para resgatá-lo é considerada a mais complexa já realizada na Espanha. Dezenas de máquinas, perfuradores e escavadeiras removeram cerca de 83 mil metros cúbicos de terra para tentar cavar um poço paralelo que chegasse até o menino. No município de Totalan, pais, familiares e centenas de vizinhos esperavam com grande expectativa as notícias sobre o resgate de Rulém.